Ah, tô só escondidinha, é, é, vi esse namorar com o fubá, foi, é, ó como ela cheira, como ela cheira, isso é tão dada, tão dada, tão dada, aí descobriu que eu, que eu castrei o fubá, né, daí é, não tem risco, né, de engravidar, né, aí ela vem aqui toda a vida, ela e a outra lá da vizinha, ó, toda faceira, toda bobinha, fubá tá aqui, querida, fubá vem cá com a mãe, vem cá fubá, vem cá com a mãe, olha aqui, olha quem veio te ver, vem te ver, olha quem veio te ver, ó, a guria, cadê ele, a guria da, da, da Margarete veio te ver, meu filho, é, mas eu deixei ela aqui dentro, é, querida, volta mais tarde, agora não dá, tá, nega, é, toda dada, ó, como ela anda se bobeando, Ah, olha como tão, né, tão facinha, facinha, fubá, eles querem porque te querem, elas querem porque te querem, ah, 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 isso aqui, querida, ah, isso aqui vale muito, pensa que é assim, ah, 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 ah.